Quando eu chego eu falo, hi, hi, quando eu vou embora eu falo bye, bye, bye Quando eu chego eu falo, hi, hi, quando eu vou embora eu falo bye, bye, bye Quando eu chego eu falo, hi, hi, quando eu vou embora eu falo bye, bye, bye Quando eu chego eu falo Rai, rai Quando eu vou embora eu falo Bye, bye, bye Quando eu chego eu falo Rai, rai Quando eu vou embora eu falo Bye, bye, bye Quando eu chego eu falo Rai, rai Quando eu vou embora eu falo Bye, bye, bye Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma